Música Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo cenário neste momento está sendo feito pela arquiteta Pamela Trezel um novo programa ainda mais interativo, novos convidados e um programa que promete agitar ainda mais a região depois de um ano vem aí um novo Grenal de Mesa Aguarde Tudo bem pessoal, hoje é uma data extremamente especial a loja Tudo de Bom aqui em Tapes, na Avenida Cis Brasil está completando dois anos de muito sucesso, muito companheirismo, novidades, excelente atendimento e a gente vai conversar com a responsável pela loja Tudo de Bom hoje vai estar rolando uma festa para os clientes vai ter distribuição de champanhe, vai ter um palhacinho para animar as crianças e eu vou conversar com a Paloma para saber qual é a principal fórmula de sucesso aqui da Tudo de Bom seria as novidades, será que é o atendimento, será que é o pessoal se sentir em casa ou é tudo isso, Paloma, tudo bem? Tudo bem, Voltaire, é tudo isso e um pouco mais, né? A gente tenta fazer o que o cliente se sinta em casa as gurias são bem cobradas pelo atendimento eu acho que isso é essencial as nossas mercadorias são de primeira a gente sempre busca trazer novidades para nossos clientes e a gente está convidando aí o pessoal para vir comemorar conosco Hoje de tarde vai ter, qual é a programação organizada hoje para a tarde, Paloma? Hoje a gente vai cantar os parabéns às 13h30 Ah, vai ter parabéns Vai, com direito a velhinha e tudo Ah, interessante, viu só, pessoal? Quem estiver circulando ali pela Avenida Cis Brasil é só chegar, então Isso, só vir nos visitar Vai ter a palhaça pipoca para a criançada também fazendo as pinturinhas que eles adoram Nós vamos abrir uma frechenê para comemorar com os clientes E muitas novidades, venham nos visitar E para o Dia das Mães, já estão preparadas agora que é uma data que sacode aqui o comércio porque a gente pode não dar presente para si mesmo mas para a mãe acho que todo mundo lembra, né? É uma figura muito lembrada nessas datas no comércio, né, Paloma? Sim, para o Dia das Mães a gente está cheia de novidades as gurias vão apresentar agora um pouquinho para vocês umas opções de presentes É aniversário da loja Tudo de Bom mas a gente não pode esquecer que no próximo final de semana é uma data muito especial afinal todos precisam dar presentes para o Dia das Mães e a loja Tudo de Bom está preparando diversas novidades para essa data tão especial que é o Dia das Mães Quais são as novidades que a gente vai mostrar agora aqui na Lagoa TV? A gente tem uma variedade de semi-joias maravilhosas com garantias de um ano peças lindas e exclusivas pulseirinhas, conjuntinhos para as mamães de plantão, ó que tem os filhinhos no coração a gente tem os conjuntinhos a gente monta para vocês vem aproveitar, tem bastante novidade Ah, isso aqui é legal, né? Isso aqui para a mamãe, ó pessoal que mostra os filhinhos se a mamãe tem dois, três, quatro, um como mamãe gosta esse tipo de coisa, né? É lindo, as mamães adoram os filhinhos Tem o pingente dos filhinhos ali para ficar usando durante a semana Bom, esta é uma das novidades aqui da loja Tudo de Bom mas não para por aí porque para quem prefere essa linha aqui de perfumes também tem muitas novidades chegando agora para o Dia das Mães, né, Jaque? Tem, muitas opções a gente trabalha com a boticária, para a natura importado, aromatizadores temos os chaxês também que são uma opção bem legal para presente para esse bem bom Tem umas opções bacanas aqui na loja Tudo de Bom que fica impossível de dar um presente só para a nossa mamãe a minha mamãe, por exemplo depois de 60 anos, ela começou a correr então essa garrafinha aqui para quem corre o pessoal está pedalando aqui em Tapes é perfeita mas a minha mãe também adora chocolate, né? porque como ela faz o almoço nada mais justo que o filho da sobremesa então nós temos também uma opção aqui da Cacau Show aqui na nossa loja, tudo de bom a minha mãe está completando 40 anos com o veinho dela que é meu pai e um vinhozinho um vinhozinho fica muito bom também vou colocar aqui na nossa cestinha mas esses chocolates aqui também são bem legais da gente colocar porque são presentes durante todo o dia, né? e essa caixinha aqui também olha só que barata essa caixinha aqui na loja do de bom perfeita também esse copo aqui do menos mimimi mais cacacá combina muito com a personalidade da minha mãe, né? que está sempre alto astral, sempre para cima então é impossível, Ronaldo a gente dá só um presente olha só, por exemplo, aqui para ela colocar uma foto do filho dela estampada agora que eu não moro mais com ela, né? para ela não sentir saudade do filho dela e para as mamães que são apaixonadas por chocolate nós temos essa linha maravilhosa de chocolate da Cacau Show venham conferir são todos maravilhosos e muito gostosos e tem uma baita promoção neste aniversário de dois anos da loja tudo de bom também, né, Paloma? sim, estamos com promoções a cada R$ 50,00 em compras você ganha um cupom para concorrer um lindo conjunto de semi-joia da Radal olha só! um perfume do Boticário e um calçado da Moleca então, pessoal, que está vindo agora na Tudo de Bom vale mais a pena você comprar acima de R$ 50,00 porque vai estar concorrendo essa baita promoção afinal... vem para a Tudo de Bom! E aí ame para a Tudo de Bom